Música Vocês imaginem agora, sabe aquele dia gostoso? Pode encostar, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa. Sabe aquele solzinho? Das nove da manhã começa a bater na janela, e esse dia promete, sabe por quê? O que será o dia mais quente do ano? E a temperatura a partir de agora começa a subir, você começa a sentir a temperatura tomando conta do seu corpo, e a temperatura sobe para 22, 23 graus agora, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, muito quente, começa a se abanar, começa a sentir suas mãos, o suor escorrendo pelas suas mãos, pela sua testa, é muito quente, ai que calor, 28 graus agora, 29, começa a suar, começa a suar, e o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca, isso, isso, 30 graus agora, é o dia mais quente do ano, ai que calor, que calor insuportável, como se você estivesse no Nordeste, isso, 40 graus agora, começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana, se abana, isso, 42 graus agora, vai se abanando, ai o suor escorre pela sua nuca, pela sua testa, isso, 43 graus agora, 44, ai que calor insuportável, vai se abanando, se abana, só isso, não tem outra coisa pra te aliviar, ai, se abana, isso, muito, abana o coleguinha do lado pra ajudar, abana, isso, abana, e aí claro, aquele ventinho gostoso no sul começa a bater, ai, que brilho, e a temperatura começa a cair, a partir desse momento, 1, começa a aliviar, e a partir de agora, a temperatura começa a cair, pra 30, 20, 19 graus, aquela chuvinha gelada, começa a cair na sua cabeça, 18, isso, 17 graus agora, ai que frio insuportável, ai, começa a tremer de frio, aquele frio que vem de dentro do osso, é um frio insuportável, tremendo, é muito frio, menos 2 graus agora, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, não consegue, não vem pra não colar na blusa, isso, menos 10 graus agora, ai, treme de frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraço o colega, ai, menos 10 graus, ai que frio, como se você estivesse no Alasca, é muito frio, que frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos, vocês são amigas?